O governo do estado, ele prorrogou as medidas de restrição de mobilidade em todo o Paraná que passam a valer até o dia 31 de janeiro. O decreto de número 6.599 assinado nesta quinta-feira mantém as restrições de circulação e distanciamento social determinadas no início de dezembro para evitar a propagação do novo coronavírus e conter o aumento das infecções no Paraná. Clóvis Pontes, portanto, foi prorrogado até o próximo dia 31 de janeiro. Eu entendo como medida paliativa, uma medida meio sem muito nexo pelo que a gente vê no dia a dia. Eu não entendo como uma medida eficaz porque não é o que a gente vê no transporte público, adotar mesmo o mesmo princípio de cuidado, eu não vejo adotar isso em outros sistemas. Então, eu entendo apenas como uma medida mais política do que tudo. Porque se resolvesse o caso, teria que começar de cima para baixo. A gravidade está de cima para baixo. Nós teríamos muitos outros setores para poder cuidar antes de renovar esse tipo de decreto. Então, para mim, é um decreto sem sentido, autoritário e que não funciona. Porque se funcionasse de fato, Roberto, a nossa situação seria outra. Nós faríamos análise de onde a coisa é mais complexa. E aí nós vamos voltar desde transporte público até pessoas com comorbidade, pessoas acima de 60 anos ou pessoas mais vulneráveis. Então, é um decreto paliativo. E alguém pode até dizer que resolve alguma coisa. Mas para resolver alguma coisa, está bem longe do que a gente precisa que é para resolver.